O que é isso? A gente bateu um leão, olha, obrigado, filha, eu vou sentar meu filho, não é sinal, é devagar, vem na loja, aí vovó, esperando seus negros Com sabor de chocolate, com cheiro de terra molhada Foi delícia! É de uma vez, a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra, dava mais felicidade Pra você ser feliz, tem que motivar as nossas amizades, os amigos de verdade Pra você ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade Como a história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver, quem já foi criança um dia Como a história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver, quem já foi criança um dia É de uma vez, a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra, dava mais felicidade Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade Como a história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver, quem já foi criança um dia Como a história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver, quem já foi criança um dia Só tem a ver, quem já foi criança um dia Como a história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver, quem já foi criança um dia Como a história de amor, de aventura e de magia Vovó Vovó, te amo, vovózinha Mentira Vovó, quem é essa figurante que falou que é mentira Eu tô revoltada por meu irmão, que ele jogou esse pó na minha cara no início Ele falou que ia ser só no final Vovó, ai que ódio Pra vocês verem Você é vida O que passa uma avó Vovó, eu entendo também Por que que meu peito tá tão grande no pala no lugar A vovó também Por que que eu sempre deixou a sua avó, minha filha? Ai, eu tô no peito É, você... A vovó gosta de você no peito Vovó, eu tô frustrada também Porque assim que eu cheguei Eu saio um negocinho vermelho aqui embaixo Eu acho que eu sou tão criança, o que que é isso? É a sua... Isso é TT É porque você tá crescendo Ai, ele é ridículo Vermelho, seu burro Não é... É a meia causa dela Então é por isso que tá inchado aqui na frente? Ah... Eu não entendo Ela não vai responder tudo que uma criança quer saber Só tem um microfone, eu tô ficando irada Só porque a vovó tá com uma voz taquara rachada Uma gripe daquelas Então, enfim... Vovó, a mamãe sempre... 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 A mamãe sempre falou que eu vou ser igual a senhora A senhora é tão estranha Vovó, mamãe viajou e aí mandou a gente de maricunha pra cá pra passar a flor de semana com a senhora Eu te amo, vovó, mas a senhora... Não tá tanta porrada com a sua mãe Eu te amo, mas você... Você exceleia, vovó, que tanto... Tanto trocinho assim... É prega A mamãe diz na minha terra, é prega Lá no norte se fala prega, não se fala ruga O que que é prega? Não invertam as coisas aqui Não tem nada a ver, no norte é prega na cara Tá? Vovó, cadê o computador? Eu quero jogar Que computador, menino? Ele é mentira, vovó É, você já faz no final de semana, menino É, eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês A vovó tem um baú cheio de brinquedos Ai, que delícia Não, né? Não é de comer, não Ah, entendi Não, mas são bonitos Com a boca que eu tenho, querida, eu sou gulhosa Eu sei Eu sei, tá aí ele, não É, já Pois é, depois eu falo com ele Eu não sabia ver Eu sou solteira, sou criancinha Eu nunca me amolei, eu tenho vergonha Eu tenho que ouvir isso Eu tenho vergonha de beijar na boca Tá bom, minha filha Tá bom, minha filha Bom, primeiro mostre pra mim a que veio É, eu quero que você cante uma coisinha bem bonitinha É, eu quero que você cante uma coisinha de quantitativa É, eu quero que você não me tire